Mano, eu tinha uma parada muito importante pra falar com vocês no início do vídeo, só que eu esqueci, que desgrama é essa? Começando mais um vídeo Cuidado aí que tem nova opção Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho É o seguinte, mano, eu não consegui pegar, mas meu carro capotou, tá ligado? E caiu em pé, irmão Meu Deus do céu, velho Segunda-feira começando aí Nossa, velho Já vamos ter que ir na mecânica ali, velho Deixa eu ver se tem mecânica ali, mano Deixa o like, bando de trouxa Caralho, meu carro virou, deu uma cambalhota, velho Fala, mecânico Então, mecânico, deixa eu te perguntar aqui, mecânico Eu tava andando ali naquela ponte ali E aí, quando eu passei no quebra-mola, passei um pouco rápido Do meu carro deu um mortal pra, tá ligado? Pra frente e eu caí em pé de novo Aqui eu sou sinistro no carro, entendeu? É barro Aí eu queria saber se consegue dar uma mexida no carro aí Com o senhor tá ali Será que não foi a barreira que os caras colocaram ali, não? Foi não, mano, eu passei no quebra-mola Aí meu carro virou oito vezes e eu caí em pé ainda, velho Caralho, oito vezes, filho Eu não tô mentindo, não, mano Dá pra comprovar isso aí, mano É porque eu fui passar ali mais cedo, tá ligado? Eu tinha uma barricada ali, velho Barricada? Essas polícia é louco Deixa a barricada e não tira, não, né? É, porra Mas eu vou processar, porra Caralho, rádio fala pra porra, mano Meu Deus do céu É difícil, irmão Mas os caras devem... É, mano, tô esperando amadurecer Falaram que quando amadurece, fica maduro Caralho, essa camisa sua aí é do guerreiro, velho Ah, porra Só tá com o nome um pouquinho errado, tá ligado? É, tá guerreiro, né? É, porra Ele é um guerreiro, não é guerreiro, não, porra Isso aí Pode crer E esse mec aí, você confia? Que ele parece que não sabe mexer no meu carro, não, hein? Não sei, não Acho que ele não entende de carro, não Eu tava conversando com ele aí Trabalha aí na venda mecânica, tá ligado? Ele não entende muito, não É o estagiário aí, entendeu? Ouve com esse cara ali Vê se ele não tá tirando o meu motor e botando de fusca ali Calma aí Pode parar, irmão Ele vai botar aquele de 16 válvulas, tá ligado? Entendi, entendi E aí mecânica, como é que tá? Caralho, mecânica Só fui a elite e arrobou o motor, velho É, tirou tudo Tá, porra Tá aí, tá tudo aí dentro Tá tudo aí dentro Não tinha nada ali, velho Cara, isso aqui vai ali Quanto que é isso aí, mecânica? Eu nem sei É que é uma tecnologia avançada, né? Mas quanto é que é isso aí, mano? É, mano, ficou 1.500 só 1.500, porra Deixa ele pegar ali Ali na frente, ali na lotérica Calma aí Calma aí, já volta aí Aqui tem um jeta abacate Exatamente Ué Ué, o carro já quebrou, ué Quebrou Você é papel? Tem que tomar cuidado com ele Caralho, o carro tá meio torto, hein, mecânico Tá metendo no louco O carro todo ruim ainda, velho Deixa eu pegar o dinheiro da aí pra esse idiota aqui, mano Olha só como é fácil invadir a favela Vocês aí que fazem o metagame Olha só como é que é fácil Tem dois idiotas lá olhando, tá vendo, ó Eu vou entrar na minha própria favela sem ninguém saber Ó, ó, ó Olha só A tática, hein Vou ensinar pra vocês a última vez, hein, mano Ó, ó, ó Tá vendo, ó Já saí do ângulo de visão do trouxa lá Ó, ó, ó Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o sapato, ó Eu vou invadir a minha favela Sem ninguém me ver Se ligue, ó Já não dá mais pra me ouvir Se ligue, hein Ó, ó Olha como é que os caras são bons de visão, hein Ó, ó Ele dá rota aqui na ponta de ferro Ó, ele dá rota na ponta de ferro, ó É, ele? É Vamos ver, vamos ver se eu consigo subir aqui Ó, se liga, se liga, hein Eu vou entrar pela porta da frente ainda, ó Se liga, hein Ah, não Aquela moto vai me ver Vamos fingir que eu vou entrar na casa Vamos fingir que eu vou entrar Ah, caveira vir, mano Ah, que desgrama, mano Caveira desgramada Chega na hora errada, velho Porra, pra que que desce, mano? Meu Deus Que isso, porra Quero invadir a favela aí, porra Sabia que ninguém ia vir Ó, já que tem cara fora da manhã Ah, e agora já era, porra Caveira desgrama Ele tava lá em cima, ó Dá um papo, tio Dá um papo, caralho Quem é tu, irmão? Quem é tu, tio? Você é o C4? Não, vim precisar comprar uma C4 Uma C4, irmão Ih, cara Que mole tu tá dando aí, tio Quem é isso aí? Quem é isso aí? Quem é isso aí? Quem é tu, tio? Quem é tu, cara? Quem é esse tu aqui, irmão? Quem é tu, tio? Meu nome é Gustavo Gustavo o quê, irmão? Gustavo Henrique Henrique? É Você conhece algum Henrique e Gustavo aí, irmão? Conheço Conhece não, né? Pode crer, irmão Tu tá querendo o quê, irmão? Pegando o Info? Não, eu tô querendo umas 10 kits de C4 aí, pô 10 kits? É Caralho Quanto que tá saindo? 60 mil, filho Tá Ué É kit de C4 e bolsa, não é? Isso, isso Então, cada kit é 6 mil, mano Eu vou querer 10 kits, então 10 kits, caralho 10 kits de 10? Calma aí Que a matemática não é muito boa Pode crer 10 kits, pega lá, pega lá 10 kits de C4 Ih, que isso, que isso? Olha o porta-maldo do carro Deixa eu ver, deixa eu ver Meu Deus, cara Esse carro seu doido aí, irmão Acabei de voltar do farm O carro tá tremendo, pô Que isso, cara Esse carro seu, idiota Tá tremendo, não Tá, não Você botou ele dentro do container, caralho Meu Deus, mano Que que é isso? Ai, já tirei 10 C4 Cara, é o seguinte A gente vai pra rua, mano A gente vai pra rua Vai tentar fazer algumas coisinhas na rua aí, mano Vambora, vambora, vambora Segunda-feira já começando Já deixa o like, inscreve no canal Ativa o sininho O palhaço veio querer comprar, pá Meteu o louco Ah, vou ter que fazer dinheiro Vai ter que fazer dinheiro Então, tem que explodir as paradas Na rua Isso aí você explode tudo Lava dinheiro aí, lava dinheiro aí Lava aí Lava, limpa, enxuga O que você quiser, irmão A parada é aqui mesmo, véi Tá, tá suave então É isso aí, direto Pode explodir tudo o que você quiser aí, mano Que isso explodir é nosso Suave, qual que é o Pix? O Pix? Favela 2 60 mil 60 mil Isso aí Suave, pera aí Tá de night shot Favela o quê? Favela 2, mano Número 2 Isso aí Suave Ué, que trouxa do caralho Deixa ele pagar essa desgrama aí Eu já volto com vocês, mano Tá, a parada é o seguinte Vocês vão ver como que dá fuga, tá ligado? Ah, não, véi Aqui é a tática Ah, irmão Quando que você já viu o seu preso, me fala Nunca perdi uma fuga, irmão Nunca na minha vida, velho Até porque nunca deu fuga Quer dizer, eu já dei fogo de moto Agora de carro, eu nunca acho que não Ah, não Eu já dei fogo com o carro Foi uma Mercedes, cara Mas cadê os caras? Só nós mesmo? Ô O quê? Uma viatura da rota parada na ponte De ferro? Aham Então vamos pela madeira aqui, irmão Ah, não Falou que não sabe o que está fazendo Vamos pela madeira aqui, que é melhor Vai dar merda, vai dar merda Aqui vai dar merda o quê, moleque? Eu estou no P1, caralho Carioca, bora 20k até lá Vai, vai, vai forçando Você acha que eu vou bater aqui, carioca? 20k, carioca Eu acho Você acha que eu vou bater, carioca? Você acha que eu vou bater, carioca? Então bora 20k, carioca Não, eu não estou postando nada, meu filho Eu nunca bati, carioca Nunca bati, carioca Eu sei dirigir, não mete o louco Não mete o louco Menos de 200k, não Menos de 200k, não Então tá, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui E aí, ó Não, não, mas baixar um pouquinho não tem o que fazer, porra Aí eu não tenho um pé calibrador, não Então eu vou postar, porra Carioca, porra Nunca bati, velho Perdeu Não, não, não Agora eu bati, tá Bati Mas é culpa minha? Esse carro de merda tá aqui? É culpa Ah, tá de brincadeira, cara Você bateu, mano, bração Não, não, não Não bateu não, porra Pô, o cara botou o carro na cu Eu freiei o carro, não freou não, velho Eu sabia que ia bater Eu desviei ainda, ralei, não bateu Eu ralei, pô Não bateu aí agora, veja Não, não A porção foi com o patrão Quem falou no rádio? Quem falou no rádio aí? Cachorrão do Max Nossa, pode crer, pô Parece ser uma mina Sai do banheiro aí, pô Vai pro abate Não é isso Sai de onde, caralho? Banheiro, pô Parece que tá do banheiro falando Eita vida Eita Se for mecânica, sabe o cara nas peças dele, mano Se for mecânica, sabe o cara nas peças dele, mano O cachorrão tem sorte, não Não, não Bora, vambora Já mira, já mira Já mira, já mira Já mira, já mira Desce 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 Vai, tiozão Vai, tiozão Vai, tiozão Vai, tiozão Corta a mala O que que tu tem aí? O que que tu tem aí? Nada, amigo Nada Nada, nada, nada Que tu tem aí? Só tem umas três sprites Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Se afasta Se afasta aí, tiozão Deixa eu dar uma olhada aqui Porra Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Caralho Que somzão, hein? Caralho Que que cê tem aí, irmão Pra nós? Que que cê tem pra nós? Uma roupa, um rádio Três sprites Três hot dogs Que isso, pô Você acha que eu sou ladrão de hot dog, rapá? Não tenho nada, amigo Tá fazendo nada 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 Muito obrigado aí pelo carro, hein, irmão Pega lá o carro do cara lá Muito obrigado, irmão Qualquer coisa aí dá um toque Precisa chamar a polícia não, mano Seu carro vai ser devolvido Vai ficar de boa Meu Deus Faz isso que eu falo o bug do cachorrão Ó, pô Estamos lá no Mega Mall aqui Mas cê tá aí levando o carro do cara, irmão Ué, pô, manjo Por aí? Bora pro carro É, pô, pô Vai lá, rola, rola Ele já tá mandando mensagem pra polícia já Ninguém tirou o celular do cara Uai, eu... Ninguém roubou ele Meu Deus, cara Pô, é... Eu tava na voz, mas eu tava esperando vocês roubarem o cara, pô Ah, meu Que isso, pô Era ainda pra ter dado um pedal Ah, eu sou ladrão de comida não, irmão É isso mesmo, patrão Agora não vai rodar por causa de você Não é só comida que o cara tem, não, pô Cara de policial da porra aquele cara, velho Tem mesmo, cara Tem mesmo Caramba, tá indo pro desmanche? Tá, cara Você nem quer mais rápido, não acho Pode chegarmos aqui, já Tá, tá O desmanche é aqui, na direita A gente tá indo pro desmanche aqui, tá indo pro desmanche Aquele cara já deve ter metido a caos já E vai ter polícia aqui, tá? Ah, rapidinho Tomara que eles vejam o... O carioca burro, velho Porque aquele carro não corre nada Que é, velho Tomara, cara Vem, carioca Vem, desmanche Já tão me atirando Já tô Tá desmanchando? Tá desmanchando Tô entrando aqui na boca A gente já tá aqui e não tiver, caralho Tá do outro lado Tá do outro lado Cadê, cadê, cadê? Essa moto aí, mano Fica lá com ele Entra um aqui Entra um aqui Vem cá Vem cá Vem cá E fica perto dele lá O cara entrou agora, mano Agora que ele entrou E falou que ele já tava lá, idiota Eu achei que ele falou que eu tava desmanchando A gente vai ficar escondido no alto Pra ver se a polícia vem Cuidado, hein Coitadinha Vem dar uma carona pra ele, porra Vamo levar ele pro deserto Vamo voltar lá e dar uma carona Deixar ele lá no Rio de Janeiro, mano Pô, não podia tentar dar uma carona pra ele, mano Cê não pensou nisso? Deixar ele com o celular, caralho Quer mais ajuda ainda? Nós dava uma carona e jogava ele bem longe, mano Já chegaram? Chegou, nós estamos no hospital desativado Eu levava ele pro deserto e soltava lá, velho Tirava a água dele, eu deixava só um copinho Eu acho que ia ser muito bom, cara Você não sei ideia Os caras vão vender a peça do carro, né? É, vende, vende pra 24, né? Pra dar uma fuga Que que foi? Que que foi? Me dá fuga o que, moleque? Cê acha que o que? Que eu tô gastando minha fuga à toa? Puta de boa aqui, cara Que que deu? 70 mil sur 70 mil esse carro? Esse carro é 700 mil, mano 70 mil, mano Moleque Vão roubar muito a S10 do nada, tio Mano, man, man Esse carro dá muito dinheiro 70 mil, velho Pega aqui, pega aqui o dinheiro, tá aí? Passei, 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 passei Rápido, rápido, rápido Caralhos Caralhos te mordam, mano 70 mil dividido por um valor aí Qual é, irmão? Por que você me dá 14? Ué É um valor Não, eu vou furar o pneu dele, velho Não, vai não, vai não Ele zombou Moleque bicho no caralho Ele tá te bombando Ele tá roubando, deve tá lá com ele Depois eu tiro na nuca dele e pego de volta Vagabundo, cara Porra! É o dinheiro que deu ali, mano Tá ligado? Eu já ia falar, caralho Essa porcaria de carro vale mais que uma Ferrari, velho A caixa de som ali é mais caro, tá ligado? É madeira tailandesa, mano É, acho que é que ele não vendeu som, mano Só de som Não queria que a polícia te pegasse dentro daquele carro, sem preço de novo É de fato Coitadinha, sem preço ninguém vai me encantar Não, pior foi o carro que eu roubando com o carro, é 700 mil É, meteu o carro É, aquele carro é 700 mil É maluca, não 700 mil Vocês tem que aprender a mentir com classe É isso Vambora, vambora Aqui vai tá cheio, mano É outro pagodeiro Ó o carinha aqui tá ali fora também Opa, 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 corre não, corre não, corre não Corre não, corre não, corre não, corre não, cara Vamos entrar dentro da loja dessa porra, hein? Chegamos agora, velho Vai, 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 cara Vai, cara, vai, cara, entra, entra, entra Rápido, 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 rápido Vai, vai Esse cara aí tá com pouco dinheiro, mano Tá de boa, tá de boa Tá de boa Pouco dinheiro? Vai pro fundo, vai pro fundo, vai pro fundo, irmão Vai pro fundão lá, aqui, ó Vai pro fundo, vai pro fundo Tá de bar, mano Tá tudo de boa aí, tá tudo de boa aí? Tá tudo tranquilo É isso aí Eu cheiro do quadriculado, tem o que quadriculado? Quatrocentos conto, irmão. Deixa o cara, deixa o cara, deixa o cara. Bora, bora, bora. Não gosto de roubar muita coisa, irmão. Oi, essa moto aqui. Essa moto aí leva, tá? Espera aí, bora pegar o carro. Esse carro aqui é ruim, esse carro não dá... Beleza, pera, eu vou pegar a moto. Meu Deus, vamos embora, caralho. Eu vou deixar vocês aí. Vamos embora, entra no carro. Mota um. Puxa. Quem sentou pela janela, porra? Brancar a moto. Tá doido, não tem pra ir pra porta. Tem uma moto ali atrás, uma tag ali atrás. Ah, não tem dono da moto não, hein? Tem uma tag aqui atrás, ó. E a tag? Tem alguém deles ali, mano. Ah, ok, eu tô no tag, tá aqui. Vai trancar aí pra nós. Ah, pode ir, pá. Ah, que isso. Gente boa, gente boa. Vai ficar com essa moto aí mesmo? Vou achar. Ah, vocês não acham que vale mais aquele esconde isso aí, depois nós manchas? Ah, desmancha isso aí, vambora, vambora. Vamos achar logo, pô. Isso aí vai dar uns 40 milhões aí, vai lá, vai lá. Deve ser, mano. Essa não dá não, mano. Deixa a minha mão aí, tá legal? Não, essa aí dá uns 85 mil, eu acho. 85 mil, meu chão. 85 mil, tá bom. 85 mil essa aí dá. Então, fi, mas aí você pega 100% do valor quadrado. Ah, pode ir, crente. É pra desmanchar agora ou não? Pode desmanchar, pô. Ele vai desmanchar lá, aí vai estar uma polícia esperando lá. Ela tá cheia de drogas. Quem, quem, quem? Quem? Aqui no, aqui no, na Groove, posto da Groove. Olha, eu te falei. Ué, mano, a gente foi lá uma vez e não tinha nada, cara. Não, pode esperar o cara, pode esperar o cara. Gente folha de maconha, morfina e os caralhos, é pra fabricar. Ah, ganhamos. Eee, segura o cara aí, segura o cara aí não. Não vou segurar aqui. Ah, se os caras não tá com essas caras não. Bora, 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 desmancha essa moto aí logo, caralho. Não sei se você gostar ele pra onde, caralho. Não sei não. Mas o cara tinha drogas, velho. E não é nosso, então deve ser de outro lugar, né. Sim. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Posto aqui da Groove. Posto aqui da Groove. Posto aqui da Groove. Bora aí. Isso aí é. Agabudinho. Tira o capacete aí, vai, 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 vai. Tira o capacete aí. Ajuda ele lá, ajuda ele lá, ajuda ele lá. Vai empurra ele aí, ó. Vai. O que desceu vai na moto. Puta que pariu, dá um retom no cara, mano. E olha pra cá. Vai, vai na moto. Entra aqui no carro aqui. Sobe no carro aí, irmão. Vai. Ele não tá armadão, ele é burro, não. Deixa eu ver aqui. Pode ir pra entrar lá. Vai, vai. De boa, irmão. Não mete o louco não, hein. Coloca o cinto aí. Coloca o cinto aí. Vamos pro local ali. Meu farm diário já tá feito. Eu conheço, conheço o local aqui. Irmão. Vai levar tudo no local e tu vai contar tudo que a gente quer, não vai contar? Tá, tudo que a gente perguntar, tu vai falar. O que eu souber, eu vou falar. Exatamente, exatamente. O que eu souber, eu vou falar. O que eu souber, é o que tu sabe, é o que tu sabe, tá ligado? É o que nós queres mesmo, nós queres ficar perguntados, exatamente. E não enche o saco não. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, sobe aqui, sobe aqui. Eu tenho um local muito bom aqui. Toda peixou o saco, diga que ele tem saco, né? Exatamente, irmão. É, isso aí, é. Mas se tu não contar, tu também não vai ter, não, entendeu? É, cara. Mas, Matão, você não quer fazer encherar o fedor das galinhas lá, não, Matão? Não, não. Ah, pode crer, porque a gente comenta a garagem aí que é boa também. Quer fechar aquela garagem lá atrás. Aqui tem. Ah, aqui foi o lugar que nós matamos quatro. Aqui ninguém vê, né? Aqui ninguém vê. Puta que pariu, eu tô no lugar errado. Eu tenho um local ótimo. Eu tenho um local aqui, só que eu achei que era essa escada, era aqui na frente, eu acho. Aqui, 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 aqui. Ah, é aqui, ó. Vai, boa. O cara tinha muita droga ou cariola? Porra, não é droga não, meu filho. É bagulho pra fazer droga. Tá, era pra... Hum, achando o local. Vamos por ali embaixo. Vamos lá, irmão. O que eu achei, eu achei. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, 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 deixa aí. Ai, 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 chega aqui, chega aqui, chega aqui, irmão. Chega aqui, tio. Vai lá, tio. Bora por aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tem ninguém ver, não. Vamos ficar aqui. Então, irmão, a parada é o seguinte. Da onde que tu pegou essas porra aí? Fala aí, pra não mais. Porra, tem vários locais aí, entendeu? Exatamente, mas quem te deu a permissão de tu pegar esses ingredientes aí, irmão? Poxa, chafão, permissão, ninguém tem que dar nada, não. Tem que dar, irmão, isso aí é restrito, irmão. É restrito? É restrito, irmão. Da onde tu pegou essas paradas, irmão? Peguei na rua, chafão. Pegou na rua? O que que ele tem aí, irmão? O que ele pegou? Pô, te faço aqui pra você ver com seus próprios olhos, suas próprias mãos lindas, tá ligado? Muito obrigado. E aí, e aí? Ah, o Gema. Aí, ó. Ele é CD aqui também, ó. Fala logo da onde que tu pegou essas paradas, irmão. Cara de bolacho. Opa, cara, eu sou do Acre, entendeu? Você ainda é do Acre, não. Eu vou te dar um tiro no teu pé, irmão. Você vai meter o louco? Irmão, tu não precisa morrer, tá ligado? Eu só falo da onde tu é, irmão. Então, parceiro. Eu sou do Acre, entendeu? Eu nasci lá. Tá, você nasceu lá, de boa. Agora você trabalha pra quem? Trabalho pra mim, parceiro. Eu sou dono de empresa de evento ainda. Você é dono de empresa de evento, irmão. Eu sou. Você tá metendo um louco, tá? Pra mim? Então, hoje você é dançarina, né? Irmão, aonde tu pegou esses produtos, irmão? Na rua, chefe. Isso aqui, poucas pessoas têm essa info, irmão. Entendeu? Esse cara tá me irritando. Esse cara tá me irritando. Pô, aí você tá me tirando, irmão. Você não tá me dando escolhas, tá ligado? Ô, chefe, você tá perguntando o seguinte. Onde você pegou? Peguei aí, faz conta. Não, eu já te perguntei de novo. Pra quem que tu trabalha? Eu já falei. Eu trabalho pra mim, chafrão. Não, eu só trabalho pra você, não. Isso aqui, você entregar pra quem? Oi? Pra quem que você entregar isso aqui? Não, isso aí eu ia usar, cara. Isso aí eu ia usar. Isso aí eu ia usar. Isso aí eu ia usar isso aqui? Irmão, a gente já sabe o que que faz essa parada aqui, irmão. Eu mexo com isso todo dia. Pô, pelo amor de Deus. Pra quem que tu ia vender isso aqui? Pô, aí você tá me perguntando. Você tá me metendo louco, irmão. Pô, você tá me tirando mesmo, né, velho? Alguém trouxe um porrete aí, velho? Ah, meu filho, tá no tapo de beijo, vou na bunda, meu filho. Tá na mão. Vou perguntar de novo. Vou perguntar de novo. Da onde tu é? Pra quem que tu ia vender essa parada? Chafrão, eu só faço a minha, entendeu? Eu ia vender aí pras pessoas que... Dá no joelho dele, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Você não vai soltar nada, né? É sério que tu quer morrer mesmo. Pouca coisa, só falar. Já soltei tudo, caralho, mano. Não, você não soltou, não. Você é palhaço. Tu tá se ligado que eu tô te perguntando. Onde que você resido nessa porra? Onde que você resido? Eu resido aqui em São Paulo. Ah, é? Ah, então você já tá me ajudando já. É, você resido em São Paulo, não é isso? Resido em São Paulo. É isso, pô. É isso aí. Qual o local? Oi? Qual o local de São Paulo? Norte, norte, zona, zona norte. Ah, então você é da zona norte de São Paulo. Entendi, entendi. A rua. Oi? Rua que tu mora. A rua lá daqueles onde vende os bagulho de licor de banana lá. Ah, entendi. Ah, cara, mas pera aí. Tu mora ali na comunidade, então. Moro, moro. E por que que não falou, já, o seu arrombado? Ah, mas você não perguntou em qual comunidade... Porra, dá mais uma, mais uma nele, vai, mais uma, mais uma, vai. Não, tá falando que eu sou idiota, porra, não tem como não. Tem que tomar mais uma, vai. Vamos ver. Não, você só tá tomando porque você tá metendo de louco. Porra. Cara, você tá me tirando. Eu perguntei de onde tu é e você não falou, arrombado. Porra, eu sou... Tá, agora eu vou perguntar. Por que que você faz lá na comunidade lá? Porque isso aí, todo o cara quer ir lá agora, vai. É isso aí, pão, é isso aí. Você trabalha pros caras. Isso, isso mesmo. E eu te perguntei pra quem você trabalha, não falei? Por que você tá metendo de louco que eu não falei? Não, você falou, você falou isso mesmo. É, ah. Você falou o quê? Trabalho pra mim, agora você não trabalha pra você mais. Não, eu trabalho pra mim, mas eu também trabalho pra eles, entendeu? Entendi. Tu é o quê? Aviãozinho dos caras? É isso mesmo. É isso mesmo? Qual que é teu vulgo lá, irmão? Laranja, laranja. Tu vulgo é laranja? Isso. Ô, Batão, eu tenho uma ideia muito top. Brota aqui rapidão. Ah, tá. Essa daqui, essa daqui nunca falhou. Tá. Eu tô sentindo que as ideias dele tá muito indivergente. Tá, lógico. Ele tá metendo louco. Você acha que eu tô acreditando nesse idiota? Ele veio falar que mora no norte, Pat, será o quê? É, ô, Patrão. Patrão, vamos fazer o seguinte. A gente vai entregar ele lá na favela de São Paulo, que ele falou que reside. Vamos levar ele pra lá. Calma, calma, calma. Vamos ver se ele é de lá mesmo. Calma, calma. Já sei o que eu vou fazer. Já é, né? Se é de lá mesmo. Então, você é da favela de São Paulo? Sou. Bora. Então demorou. Então eu vou te deixar lá e tu vai subir. Demorou? É isso, pô. Demorou. Demorou então? Demorou então. Demorou. Entra aí. Chega aí. Vai lá. Tira o algema dele aí. Vai lá. Tira o algema dele aí. Tira o algema dele e passa aí uma folhinha de maconha. Tu vai subir. Tu vai subir que a gente vai ficar mirando. Se você não for na favela de São Paulo, você vai colocar no tiro, hein? É isso mesmo. É isso aí. Aí eu subir e faço o que lá dentro, chafão? Só vai, irmão. Só vai. Faz o que? Você não mora lá, irmão? Não, mas eu não sei. Você tá mandando a gente vir. Não, a gente vai te levar em casa. Só vamos te ajudar só. Eu tô te fazendo as perguntas de boa. Você tá me tirando de idiota, pô? Então vamos lá então. Então beleza. Então vamos lá então. O mais óbvio que ele fala. Aonde que mora? Mora aqui. Porra, vai te ferrar. Quer fazer meu birimbau cantar, vaca? Só o tanto é que tem, né? Exatamente. Esse cara fala coisa demais. Ele fala umas frases de efeito que eu não tô entendendo, cara. Tudo bem é que tem. Não sei o saco de quem tem. Só sei o que é quem tem. Pode crer. Então o celular, como é que é o seu apelido? Laranja, laranja. Laranja, laranja. Ah, só a laranja que tem, né? Não, só a laranja se for. Pode crer, laranja. Pode crer, pode crer. Então, Laranja, é o seguinte. Como se você é de lá e é o aviãozinho dos caras, tu vai tomar bala. Ah, não tem nem o que fazer, chef. Não, não, mas eu acho que eu tenho uma ideia. Até melhor a gente dar uns tirinhos pra cima. Se ele for de lá, ninguém vai tirar nele, né? Ele subindo. Mas eu acho que não. Não tá. Será? Mas eu tô achando que o cara é de lá mesmo. Olha isso que tá me quebrando. Será que ele é de lá mesmo? Ele tá muito calmo, né? Então, cara. Ele entregou muito rápido bater de lá. Eu também acho. Vamos dar umas voltas com nós, então. Até eu decidir. Vamos lá, vamos lá. Aí, aí, ó. Que isso? O cara de AK aí, irmão. Ué, rouba a AK dele, tio. Rouba a AK dele. Polícia aí, tá estranho. Estranho, polícia? Tá estranho? Deixa aí, então. Deixa aí. Gosta de AK, deixa a AK do cara. Deixa aí, deixa aí. Acho que até é um N4. Onde você toma uma rajada de AK aí? Vambora. Não dá nada não, Kaiô. Ele é idiota? Você não tá ouvindo, não? Ó, meu. Desce aí, irmão. Já tô injuriado já, mano. Você tá contando mentira. Não quer contar a verdade. Tá ligado, velho? E aí? Isso, isso, isso. Algemou certo. Viu, né? Olha aí. Italiano é funcionário dele. Olha aí. O cara é do azul. Italiano é funcionário dele. Pode crer, pode crer. Tem um contado italiano. Ih, então o Italiano ficou vivo. Esses dias eu vi ele, o médico falou, tá morto, mas não tá não, né? É funcionário dele ainda. Ah, pode. Nossa, rapaziada, você não sabe do meu corre não, entendeu? Ah, então teu corre é coisa azul aí, tá? Deixa eu preocupar. Então você faz o corre com os caras. A última foto que você fez aqui é sete dias atrás. Um cara de bermuda rosa. É quem? Também trabalha comigo, chefe. Quem é o cara, irmão? Deixa eu ver, eu não lembro. Ó, tem uma foto que é ferrada do italiano, dois caras de moto e um cara de bermuda roxa. Não, é pessoal mesmo, mas eu não sei. A parada ficou ruim pro teu lado, hein, irmão? Se você me mostrar a foto... Tu tem dinheiro, irmão? Oi? Então tu tem dinheiro, tem empresa? E aí, quanto que tu acha que vale, vai ficar vivo? Se fosse assim, eu não tava naquela quebrada, né, chefão? Não, você tem empresa, você contratou os caras e tu falou que tem dinheiro, agora não tem. E aí? Não tem, chefão. Você não tem dinheiro, você é produtor de evento, qual é o teu nome? Qual é o teu nome, irmão? Meu nome é João, doutor João. João, caralho, João. Você é da Bíblia agora, caralho? Você é da Bíblia? Isso. Ah, patrão, o João Silva, fechado com o jubiscreto que mora na quebrada. Qual quebrada? Ah, quebrada ali da Grove, pô. Eu tô ensentado desse cara aqui, pô. Mas é o quê? É contra esse aí? Então, chega aqui por conta possível. Segura ele aí, segura. Ih, caralho, que embolação doida é essa lá na favela, irmão? Então, a gente tem que passar esse aí, o italiano e todo mundo, então. E quem é o jubiscreto Jackson? Quem é esse cara, o jubiscreto Jackson? Então, mas aí, então, a gente vai chegar lá e vai ver essa parada, irmão. Então, foi uma dor pegar esse cara aí, hein. Então, esse cara aí vai de vapo, então, né. Ah, você vai fazer ele dançar? Virar cachorra, hein? Vai, pode fazer, pode fazer. Virar cachorro aí. Entendi, entendi. Vivera contigo. Exato, exato. Pode ficar de boca, é pra pegar todo mundo, hein. Vai, vai, rebola, 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 rebola. Vai, rebola, poupa, vai, novinha, vai. É isso aí, é isso aí, ó. Vai postar no Nunes, então. É, vai postar aí, irmão. Tirar uma fotinha aqui. Os caras não gostam de fazer, irmão. Aí, vai. Pois tu gosta de usar essa roupa, é, ô. Aí, pô. Vai, vai. Vai, vai lá, vai lá. Vai de vapo, trouxa. Tá igual a cadelinha, ó lá, lá, lá. Cachorra das forras daquele dia lá, que botar ele pra dançar, ó lá, lá, lá. Fala, irmão. Eu sou uma libélula. Eu sou uma libélula. Eu sou uma libélula. Pega o meu lábio do pai. É isso. Pode crer, pode crer, pô. Tá bom, né, padrão. Tá bom, tá bom, tá bom. Bora voltar pra nossa... Tu precisa, mas você não quer pagar. Cara, os meninos que trabalham comigo não tem nada a ver com isso, tá? Entendeu? Não, mano. Eles não sabem do meu corre. Eles não sabem, não sabem, entendeu? Eles não tem nada a ver com isso aqui. Eles trabalhavam de segurança lá, organizando os eventos comigo, mas com isso aqui eles não tem nada a ver. Valeu, boa caminhada pra você aí, tá? Vai, carioca. Você não deixa esse cara vivo não, né? Não, o que tem agora se ele não der um tiro não tá vindo? Bora. Boa, cara. Pô, eu achei que você deixou o cara vivo, pô. Essa é a do videojornal. Pô, aquele cara lá que tava já cá, será que ele não tá até agora lá? É mesmo, bora ver se ele tá fora lá. Tá até no branco central, eu acho que eu vi. É, mas tem polícia. É a lojinha. É a lojinha. Ah, pode crer. Tem polícia. Sai do jornal e tudo agora. Lojinha do central e tem que estar lá. É, agora ele tá mudando. Aqui, aqui, aqui. Guarda ele. Vai, 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 vai. Tá voltando aí, tá voltando aí. Perdeu, tisão. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Desce do carro, bai. Vai, vai, vai. Desce do carro, bai. Desce do carro, tisão. Calma, 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 calma. Tem que ser rápido, tem que ser rápida. Rápido, 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 porra. Vai, caralho, vai. Vai, dá polícia aqui, rápido. Vai, 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 vai. Vai, já furei a opinião, merda. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Dá muita foda a cara desses malucos sem máscara aí e entiozão. Vocês, 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 vocês... Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Eu acho que onde tem um ou tem outro. Deve ser o outro brother dele por aqui. Certamente aquele cara é ali pra dentro. Vambora, pachão. É certeza que vai aparecer alguém pra resgatar eles ali. Eu vou te pegar do carro dele também. É certeza, pachão. Ele tá sem celular e tudo. Mas a polícia vai pra lá também, porra. Isso que é foda. É, isso que é foda. É, é aí. Vai pegar de frente. Será que ela vem aqui de frente? Uma foi pra pela frente. Ah, dá nada, porra. Mano, a gente dá fuga ali, dá fuga pra cá de volta. Só tem que sair daqui agora. Ah, isso é bravo, pachão. os caras não pegar nunca a gente vai segurar aqui vai se ferra tá tranquilo pode vir pode vir pode vir só o sapo que eu tava aqui em frente vambora vambora cara vem pra cá mesmo vai dar merda vocês tão vindo? tá vindo aqui em frente do favel eles tão na cola ainda? tá na cola, tão aqui na frente da ponte vim a ponte madeira aqui embaixo olha a ponte madeira do Flávio mas fecha lá na frente vai direto vai direto porque aqui ele não vê nós tá ligado? agora se tiver polícia aqui na frente tá ferrado a gente tá aqui na frente vim a ponte madeira eu acho que é melhor pra vocês se você quiser dar a volta e pegar ponte madeira de novo melhor a gente espera vocês vem aqui na frente tá ligado? a polícia a polícia tá aqui a polícia tá aqui quantas? um bom carro calma 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 não viu nós não mas fechou aí faz nós da minha volta fechou 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 aí fechou aí fechou aí a gente tá vendo eles tá vendo eles tá vendo eles não volta 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 que só tem a moto mula volta 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 a volta é melhor do que que o carro já tá aí parada aí já trocando tiro patrão bora voltar patrão volta volta eles tão trocando tiro quem tá trocando? a moto? não sei tem tiro matou um pelo visto ou trocou? como assim mano 3 tiro para matar essa porra tá mas o carro da polícia tá indo pra aí vai embora pro espirito santa o que? olha os caras os caras o que é que não faz o que? nossa aqui tem os caras ele pegou a polícia frente pra vocês tem uma galera desses tem uma galera dos caras lá aquele pôster que perde as bananas não tem? tá ligado nós metemos perto tá louco com aquele monte de jeito não o patrão então precisa pro cara ali o patrão é debochado cara ah pra eles entenderem é isso que eles vêm atrás o cara vai achar onde que a gente tá porra o que eu vim fazer isso? o que que eu fui fazer isso? deixa ele ir porra a gente coloca todos eles no tiro aqui vambora que lá tá tudo fechado só assim pra chegar lá velho a gente tá indo de jet ski porque pra chegar aí só assim agora tá tudo fechado aí vê se os coxa não tá metendo louco na esquerda ali alguma coisa? parece que eu tô fazendo alguma coisa na esquerda ali rapaz falta uma meia hora pra gente chegar na favela ainda a gente pegou turbulência aqui velho no mar velho é vocês aqui né e aí tranquilo? de boa eu sou idiota com essa caçalha rosa aí eu nunca vou tancar cara caralho caralho vocês bateram de frente com os caras ué matei dois patrão é isso aí velho mentir é bom é verdade cara só que eu esqueci de colocar o bolo tô ligado mas de quem foi a cal pra vocês? quem foi? quem foi o que viu? não foi você é aham tá a cal as vezes é melhor do que o gramado que porra é essa aí velho pode atrair eu caralho tá esse frio tá onde irmão? esse frio tá onde tem respeito mas com respeito é assim que ele quer ele por respeito caralho quem me viu cozinheiro truta não vê nós da favela caralho caralho mas você vai derreter nesse nessa roupa aí ele tá meio europeu não tá não tá parece que ele veio da do Hava York porra eu também achei que ele veio de Beverly Hills cara é o seguinte a gente vai lá no local onde que dá pra testar os carros novos e eu vou comprar um carrão vocês vão ver o carrão que eu vou pegar tá todo mundo indo pra lá vambora eu nem olhei eu nem olhei o carro não é meu mesmo mas o dono tá aqui pode crer sem arma voltando aqui é o seguinte irmão acabei de comprar o carro irmão o carro você tá vendo que eu tive que sair até lá de dentro porque eu tive que renegociar de ir dessas coisas porque o carrinho é caro tiozão agora sim mano carro rápido um carro que você vai bater o olho e vai falar ixi melhor do que aquele da placa melhor melhor do que aquele ali benefacto muito melhor tio se liga olha o estilo também mano olha isso aqui ó calça jaqueta da adidas calça de lixeiro irmão olha isso aqui velho olha só cordãozão de ouro bigodinho branco ixi no estilo olha o meu carro aqui na frente ele já tá aqui esperando hein ó ó ó ó quando eu virar vocês vão ver o the best car que ainda vou levar na mecânica agora se liga se liga em tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Olha isso aqui, mano Mano, olha isso aqui, mano Olha isso aqui Tem até caixa de som, velho Se liga nisso, velho Vamos andar, vamos andar O importante é andar, mano Olha os detalhes, olha os detalhezinhos Vamos olhar por dentro como é que é aqui, ó Ó, ó, ó O bichinho já coisou Vamos ver ali como é que tá Nossa, olha a luz, velho Tá até ofegante ali a luz Quem tá aí, pelo menos, no olho aí já era Ficou cego agora Aí, como é que é por dentro do Ninho, hein O Ninho com escada E você fala, ah, mas você vai Só pega carro lerdo, né Só carro lerdo, né, irmão Olha o arranque do Ninho, hein Ó o arranque do Ninho, hein Ó Ó o Ninho, hein Vamos pegar velho, vamos pegar velho, hein Ó Nem equipei nada dele ainda, hein Se liga, hein 200 já Nem vou botar na reta ainda, calma Vamos levar, vamos levar lá Tipo, vou entrar no rádio e falar com os caras que eu peguei o carro Eles nem acreditam ainda, acho que Vamos ver, vamos ver Pô, é sair do rádio, mano Manda de idiota, tem que sair mesmo, velho Fala aí, rapaziada, tranquilo? Tem cachorro aqui, patrão Tem cachorro aí? É Pode crer Vou chegar aí com o carro que tem uma escada aí, mano Calma aí, já chega aí Olha lá, os caras, os caras Ah, tem que virar, né, mano Tem que trabalhar, favela, tudo vagabundo Ninguém faz nada, velho Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Cala a boca aí, pô Cala a boca Meu Deus, mas tá bom É que o patrão Chegou, chegou, chegou Chegou o cara que gosta de quebrar ele Cuidado Tem cachorro aí mesmo? Qual o cachorro? Qual a raça? Dogmal Labrador Labrador, pudo Dogmal Tem três Eu quero dogmal O nome dele, entendeu? Ah, sim Eu vou dar uma equipada aqui no meu carro aqui, mano E eu já vou aí, calma aí Vai não O cachorro, o cachorro, o cachorro correu Olha, velho, 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 velho Duzentos e quatro Ó, mano, deixa eu te perguntar pra vocês aqui Vocês já viram o Fiat Uno pegar 270? Já Já, caramba Vocês estão vendo, meu irmão Vocês vão ver um pegar 400, filho Mas então Quando o seu pega de 160, o meu pega 500 Cala a boca, moleque Só tem helicóptero, seu bicho Ué, ué, ué Porra Pois é, despregar Ô, você quer fazer um teste desse? Tem que ser Uno, mano Você acha que o seu helicóptero é mais rápido que o meu Uno? Não, eu tenho um elemento surpresa aqui Se você quiser fazer o seu teste Bora, quero ver se o seu carro, seu helicóptero é mais rápido que o meu Uno Não, não Não é, não é rapidez Ah, é isso sim Ué, aqui quebrou, hein Puta, que pariu, irmão Vou empurrar Acabem que eu vou ter que empurrar com a mão o carro aqui Que não vai passar, não Vai lá, vai lá Vai Já está na favela, já? Ai, 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 ai Vai, vai, vai Eu tenho que empurrar com a mão, por quê? Porque eu te retirei o peso do carro, senão ia arrastar muito Aí, ó Pronto Tem uma viatura da Rotan aqui no meio do posto, mano Cuidado, cuidado, irmão As viaturas são viaturas, filho Não, vou falar uma história agora mesmo Ali não está ligando aquele, tipo, hangar Ah, não quero saber de nada não Ah, deve ser, deve ser O marino encontrou o carro Aham, é, deve ser isso aí, sim Ah, cara do caralho Vambora, vambora Eu quero equipar, mano Eu quero equipar Putz, vai ter outro quebra-mola aqui, mano Como é que eu vou passar, velho? Não tem nenhuma suspensão a arzinho, né, velho? Só pra dar aquela subidinha, irmão Deixa eu ver, deixa eu ver, hein É aqui, agora tem que passar de ladinho Tem que passar de ladinho De ladinho, ladinho, ladinho Ladinho, ladinho, ladinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Que isso, velho? Olha aí, irmão Caralho É outro estilo, né, velho? Quem sabe, sabe, né, irmão? Vambora Caralho Caralho, irmão Eu só tô pensando em como que eu vou descer ali com esse carro Putz, mano Real, você vai ter que meio que fazer aquelas manobras lá De jogar de lado, tá ligado? É, de reta, tá ligado, cara? É a parte de trás, talvez um pouquinho mais alto Deixa eu ver aqui Sim, sim Vai indo aí que eu vou guiar Vai lá, deixa eu ver Meu pai do céu É, é isso, pai É isso Aê, cara Tem uma pinta agora pra fazer nessa decidinha aí, mano Pra não raspar o carter Aí Nossa, que mal Vai ser osso Calma aí, calma aí Nossa Agora vai ser osso Vou ter que dar um jeito de virar ali Meu Deus Apertei o botão errado aqui Em vez de frear, acelerei Calma aí Calma aí Vamos ver como é que é, mano Esse bicho aí tem boa arrancada Só não lhe fechou o padrão Calma aí, mano Calma aí que agora sai os três Sai os três do carro Como é? Senão já era o assoalho do meu carro, mano Calma aí Ah, pode crer É, cara É isso, velho Aí é bom Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai ter que ir daqui a pouco De novo Ele na frente É, coisa de favela, mano Não, não vou de novo Não é possível Calma, calma Não, o carrinho é maneiro, tá ligado, velho? Maneiro Sabe quanto que eu peguei na reta? Quanto? 750 por hora Ah, pode crer Não quero cisco Que ele tá nem tunada, né? Ah, a escada tunada aí, ó Então, sabe o que você tem que fazer, né? A escada quebrou na gravidade, porra Você sabe o que você tem que fazer, né? A escada quebrou na gravidade Vai lá, vai lá, aí Essa sara é muito pesada, porra Aí, a foda vai sair do carro É, o único capaz da favela passar Acho que é ali embaixo Não consigo descer, não, velho Acho que consegue Olha ali, é muito inclinado, velho Ah, pô, tem que jogar pro Madrigo Joga de ladinho, joga de ladinho Aí, assim, ó É, pô Pode crer Nossa Oi, oi, tá aí Calma, calma Calma, calma Aí, é só uma roda, só uma roda, só uma roda Fora que esse aqui você pode usar aí pra fazer uns gatunete nas favelas aí, né? Exatamente, e a ré? Caralho É, bichinho é sinistro, né? Pô, a gente tem que... É, é, quando é quebrar a porta do meu carro aí, caralho Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui, ó Ah, é, deixa eu fechar aí Tem vários sons ali, irmão Ficou maneiro o carrinho, guys, hein? Caralho, eu não equipei ainda não, tá sem mecânica lá, daqui depois eu levo, mano Deixa meu carrinho parar daqui, já que eu vou mudar ele todo mesmo Deixa pros moleque verem aí E aí? Sabe qual a diferença desse carro pro Palmeiras? Não, patrão Sabe não qual a diferença desse carro pro Palmeiras? Não, qual? Esse carro aí já ganhou o mundo, pô Todo mundo já conhece esse carro aí, pô É, pô Ai, ai, cheirinho Não, pô, tá de boa Olha essa bosta chegando aí Se encostar no meu carro, você já sabe, né? Pô, que bosta de carro de banheira é essa, cara? Que você pegou, véi? Eu vou tudo por ganho Que isso, cara? Que isso, véi? Que isso, mano? Nossa, é um sapo? Você comprou um sapo? Que isso, cara? Ah, pensando o que? Oxi Se tiver o vidro escuro aí, você fazer isso aí, fica estranho, mano Levanta frente, levanta frente Olha isso, mano Eu quero ver esse troço seu na reta com meu Fiat Uno com escada Mano, eu tô louco? Como é que tranca o carro que eu acabei de ficar louco aqui? Como é que tranca o carro? Tranca? É roubado? Como é que você quer trancar um carro roubado? Que roubado? O carro é meu, cara É, se roubou do cara, tava aí Mate o louco não, roubado Pô, deixa eu perguntar É... Como é que tranca o carro aqui, cara? É... Pega a sua chavezinha aí, ó Tem um Lzinho ali Então, é... Esse aqui é um porém, tá ligado, véi? Mas você mais segura se passou a placa nele? Ainda não, véi Aqui é brabo, hein? Sim, mecânico Tu sabe mexer nesse tipo de carro aí, irmão? É, então Esse daqui já é de um nível diferente Exatamente, irmão Pode tentar, aí Você tá vendo que se você mexer na aerodinâmica dela aí Essa escadinha, mexer pro lado, pro outro Já era meu carro, né, mano? Não, não, não A escadinha não é nem toca, né? Exatamente, irmão E como é que você sabe? Como é que você faz aí? Mas consegue mexer aí? Consegue mexer? Consegue? Consigo, consigo As peças tá tudo aí no porta-malas dela aí, irmão O que eu tô querendo aí, mecânico É o seguinte Deixar esse vidrão todo preto, tá ligado? Pretão Pretão A cor Eu não sei se eu mantenho um branco Acho que eu vou deixar um branco mesmo Tem que ver Mas de resto Bota no talo do bichinho aí, véi Cara, eu venho pegando 400 na reta O bicho tá sininho Exatamente Exatamente Tinta E os caramba aí Deixa eu ficar perto O que é, irmão? Quanto é que foi só em vídeo? Esse carro aí? É É importado, né? Tipo assim É do Brasil Só que aí Com a modificação da escada A gente teve que mandar pra outro país Pra eles fazerem aquele túnel de vento Tá ligado? Aquele túnel de vento Pra testar a aerodinâmica E aí Deu tudo certinho Botou a escadinha ali agora Mas já era, irmão Deixa eu ver como é que tá ali Foi 4 milhão Rapidão Tinha um carro lá fora Lá pegando a unha Ficou trilhado Aí, mecânia Aí, cê falou minha língua, caralho Agora sim O bichinho ficou louco, hein, irmão É, pô Cê compra um Fiat desse aqui Já vira um camaleão, pô É duas cores É o bom que cê nem precisa gastar Exatamente, pô Carro camaleão Poucos tem, pô Ó o motorzão Ó Ó Ó o fogo Ó Não pergunte Dá muito ação desse fogo Ó Ó Ó Sinistro, hein Tá muito atrasado Pode crer Valeu, valeu, irmão Valeu, valeu Eita, pô Agora sim, mano Caralho Cara, vou botar na retona aqui, mano Vamos ver quanto que pega na retona agora, hein Nossa senhora Olha esse Unin, cara Esse Unin com escada, velho Cara, vem atrás de mim Querendo me roubar, velho De Uno, velho Ninguém rouba um Uno, velho Impossível, cara Ó Nossa, 240, cara Na reta Isso aqui deve ser uma loucura, mano Se liga isso aqui em primeira pessoa Que doido, mano Ó, ó Tem que passar certinho no quebra-mão Não tem? Se liga, ó Ó, ó Tem que jogar de lado agora, ó Ó Ó Eita Eita Que isso, irmão Pô, primeira pessoa do jogo É muito bonito, né, mano Ó Poderia ficar jogando assim Todo coisa Todo, tá ligado? Todo mundo Primeira pessoa Quando tiver dentro do carro, velho Caralho, seria o RP mais tru, hein, Tui Quero ver dar fuga assim, ó Terceira pessoa é fácil Colhendo um pro lado pro outro Agora quero ver dar fuga assim, mano Ó De Buena, de Buena Pô, aqui é osso Aqui Vou ter que Ai Joguei pro lado Vambora, vambora aí, ó Tranquilinho Alguém vai querer me roubar ainda, velho Com esse carro Tenho certeza absoluta, mano Sim, senhor Comprei-se um onde? Concessionário, doutor É quanto? Ah, foi caro, doutor Tive que importar também Algumas peças dele Ah, tá ligado Fala, anota, hein Tá certo Valeu, hein Sim, senhor Ai, pra caramba, vai Eu achei que ia tomar um enquadrado aqui, velho Pô, tá dando pra ver um feijinhozinho De boca Que enquadrar, pô Eu sou instalador de antena, caralho Pô, me segue lá no Instagram, pô Tô eu da Silva 10, tá ligado? Pra você botar lá Eu vou encurtar, tá ligado? Essa Instagram Pra ficar mais acessível Porque esse Toninho da Silva 10 é muito grande, mano Eu vou deixar um link melhor, tá ligado? Mas me segue lá, demorou? Me segue lá Me segue no Discord, tá ligado? Sempre Quando lança vídeo Quando não tem vídeo Assim, eu já anuncio no Discord, mano Nosso Discord tá com quase 9 mil pessoas lá no Discord, mano Então fica mais top, tá ligado? Dá pra conversar Dá pra mandar mensagem Os caras Segue lá, hein Tem duas motos atrás de mim As duas motos não chegam Eu tô de Fiat aqui, forjadão, velho Meu Deus Tô de Uno, velho Tá indo pra onde? Tô indo pra São Paulo Tô chegando perto Cuidado Meu Deus Vou meter o pé aqui, fio Tô chegando em 280 280 Olha os caras encostando Os caras encostando Eu não sei nem se estão querendo me pegar Mas sei lá, hein Tá estranho isso aqui, velho Olha os caras chegando Os caras chegando Os caras chegando Ih Não tá querendo me pegar, não, velho Senão eu não tinha falado, né? Que susto do caralho, mano Vou virar aqui já, tio Sou palhaço também Pô, meu carro ainda tá rápido, hein, irmão Que isso, velho 280 e pouco, irmão Novinho, cara Vamos voltar na favela lá Que eu acho que o italiano tá lá, irmão O italiano não morreu, não Que ele arrombado, hein, mano Vamos pegar ele Vamos pegar ele Pegamos aquele informantezinho No início, vocês viram E passou a calda do italiano Ai, caralho Vai, deixa eu pegar na minha bike aí Você é louco, caralho Tá desafiando a gravidade aí, caralho Puxa Que isso aí sim, porra Eu tava com medo do italiano? É Cadê ele? Quando eu fui pra casa Você sumiu Fiquei meia hora aqui esperando Você não trouxe o cara, porra Me deu louco Pois é, porque eu matei antes, irmão Então pronto, porra Eu matei o cara antes de chegar até você E foi mal resolvido É, tá bom, tá bom Tá, eu mandei um recado pra polícia aí, irmão Que que foi? Eu fiz um vídeo pra polícia É A chance de quando eles receberem o vídeo Vierem visitar a comunidade é alta Assim que é bom Mas será que eles vão vir, mas vão vir mesmo? Acho que dessa vez não tem como eles não vir não Dessa vez não tem como Sei lá, eles tem que ser muito Tem que omitir muito ali pra poder É porque eu cortei o cara na câmera E filmei pra eles E mandei Ah, sim, entendi Entendeu? É, foi bem ao vivo mesmo Ah, manda lá Ele mandou isso aí Ele mandou a execução ao vivo Entendeu? Soneca, Soneca Ah, sim Que que é Soneca? Ah, o seguinte O seguinte O seguinte O seguinte Todo mundo prestando atenção aqui É Diz o menor aí Que foi pra favela lá Resgatar a namorada dele Porque eles queriam matar a namorada dele Ah, o Soneca? Ele tirou e levou pra mansão dele Só que aí que tá Ou seja, você me conhece Ele pode estar rendido lá agora E tá atraindo nós tudo pra lá Então nós vamos Mas nós vamos na cautela, certo? Entendi Nós vamos prestar atenção em tudo Vamos olhar tudo Tem a localização Ele mandou agora, né? Sim Acabei de mandar Vambora, então Vambora, vambora Então, ela usava essa máscara E eles começaram a conversar Se conheceram Aqui no Rio Santo na fábrica Olha o gado Olha o gado Olha o gado Olha o gado Ela dá merda por causa de gado Gadice, ó Então todos os rolê dele Eu tava um junto Aí eu ajudava ele Entendi Passeava de helicóptero Essas coisas Resumo Vamos, segura a ver Resume, resume, resume Não quebrem o vidro, hein Mesmo que vocês não vão conseguir Porque eu dou o braço seus aí Aí o que aconteceu? É... Bora Deu ruim Porque o tal do MD Era o namorado dela E quem é esse MD? É quem? Ele é gerente da... Dos Verdes Da favela lá do Rio? Isso, isso Entendi Então... Palhação daqui Deu isso na mina do cara Lá da outra favela Não, não Aí que tá Eles não tavam junto Tá ligado? Entendi Só que aquela coisa O famoso Corno inconformado Ah, pode crer Pode crer Aí queria raspar o cabelo dela Queria matar ela Essas coisas Só que aí falou pro Soneca Aí lá, entendeu? Aí vocês tiraram ela Isso Saberam quem era o Soneca Saberam quem era o cachorrão Aí essa mina aí Então... Tá de boa, né? Na sua visão Ela não tá metendo louco não E saindo aí não Não, não pelo barco Não, não tá metendo louco não Aí... Não tá ensaiando não Vamos lá Não, não, não Aí te miste um amigo dela É que o amigo dela Matou esse pessoal Tudo nas costas Ajudou na rua também dela Aham Eita porra Caralho Que isso aí, irmão? Cuidado aí, velho Paralho O cara tava quantos por hora Ali no caminhão Aí... O Soneca levou muito tiro Então pelo que eu entendi Um cara pelas costas Matou eles? Sim, é um amigo dela Que ajudou ela na fuga Ajudou a matar pelas costas também Só que... Tá ligado que esse sortudo Foi uma grande mentira Você estiver tentando emboscar E eu... Sai vivo Eu arranco sua cabeça Saber isso Não, porque eu não fui Emboscar, tá bom Você vai lá Pegar o... É, não entenda como é uma ameaça Não, sim, não Até porque você tá envolvendo Pessoa de outra favela aí, né? Sim, não, eu entendo Eu falei com eles Que a conversa Quando ia ter com vocês Ia ser curto e grossa Porque eles tinham que preparar O psicológico Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau